Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje a gente vai fazer um vídeo pra falar de uma questão muito importante aqui pro Brasil E que a gente tem que começar a pressionar as empresas daqui a tomarem certas atitudes A gente falou recentemente sobre aquele, eu falei algumas vezes sobre isso porque me revoltou tanto que eu tive que falar Sobre aquele jogo The Quarry, né, que o jogo estava 400 reais e o jogo não valia a pena, não sei o que e tal Que era um negócio absurdo você cobrar um preço desse de qualquer jogo aqui no Brasil, né E aí a gente teve agora o caso do Cuphead, tá O Cuphead, o DLC é muito aguardado e tal Você pode ver o vídeo do meu canal, que bom pra cacete, o Cuphead é muito bom E aí alguma coisa chamou a atenção de todo mundo que resolveu pegar esse jogo Se você chegar aqui na Xbox Live, o jogo está custando, o jogo não, a DLC, né Está custando 20 reais, como você pode ver aí na tela de vocês, tá Se você vai na loja da Nintendo, também está custando 20 reais, certo Beleza Aí você vai na PSN E na PSN está custando 42,90 O dobro das suas, né, concorrentes Aí isso chama muita atenção, você fala, ué, por que que o Playstation fez isso? Por que que está tão mais caro, tão mais caro, quanto seus concorrentes? Que não tem cabimento nenhum, né O bagulho ser o mesmo jogo, exatamente igual, ser o dobro do preço O dobro Aí, você vai entender de onde veio o preço desse 42 reais, por exemplo Eu abri aqui a PSN americana e o preço desse jogo está 8 dólares Versão digital, ok? 8 dólares 8 dólares, se você pegar o dólar, sei lá, vão arredondar para 5 Dá 40 reais E não é 5, é 5 um pouquinho, tem lá taxa, não sei o que 42 Então você vê que a composição do preço está exatamente com o verso do dólar, certo? Pois bem Só que se você for na loja do Xbox americano E da Nintendo também Só que a Nintendo, eu não consegui achar, mas imagino que seja isso 8 dólares também Então, nos Estados Unidos, o preço do Cuphead é 8 dólares Então, por que que o Xbox botou 20 reais aqui E a Nintendo também Sendo que, se você for ver, eles estão fazendo por metade do preço original E a Sony não, a Sony não fez nada disso A Sony simplesmente converteu e Brasil que se foda O nome disso, galera, é preço regional Você entende? Todas as empresas do mundo, de todos os segmentos, fazem isso Tá? É uma prática muito comum que você faz de acordo com a posição geográfica e economia de cada país e de cada localidade Você sabe muito bem aí na sua cidade que a parte mais rica Você vai comprar um pão francês na parte mais rica da cidade Vai ser diferente do pão francês na parte mais pobre, né? Sendo que, às vezes, a mesma empresa é a mesma coisa Você entende isso? Seu preço regional tem a ver com oferta e demanda Tem a ver com um monte de coisa Tem um monte de coisa econômica que gira em torno disso O que a gente não pode achar É que a Microsoft e a Nintendo estão tendo prejuízo aqui Só pra agradar o consumidor Não! Isso aqui é uma guerra de preço E você tem que fazer o melhor preço possível pro seu cliente Pra você bater suas concorrentes E a Microsoft e a Nintendo Tudo impressionantemente Decidiram por fazer preço regional aqui no Brasil Né? Ao invés de apenas converter o valor americano E é claro que é mais adequado Como eu falei Cada vez mais isso vai ter que ser trabalhado Porque durante muitos e muitos e muitos anos Os preços de jogos do Brasil Simplesmente são Converte lá, mete imposto e foda-se É assim E não dá mais pra ser assim Senão vai quebrar o mercado de game brasileiro Vai quebrar! Daqui a pouco o jogo vai estar 500 reais Não dá! Você entende? Não dá! Eu lembro uma época que a gente falava que o jogo era caro Que era 200 Hoje em dia 300 é tipo mínimo 400 tá virando média Isso não existe As empresas têm que fazer preço regional no Brasil Têm que adaptar Mas têm que trabalhar melhor do que só converter o preço e botar pra cá E isso que a Sony fez agora é bizarro Porque a Sony não sabia que as concorrentes iam fazer isso É claro que sabia E não fala nada Porque não tem uma declaração da Sony sobre esse caso E a gente tem que cobrar Porque a pessoa que só tem o Playstation está pagando o dobro Pra comprar esse jogo Sabe? E eu tenho certeza que se eles fossem dar uma desculpa A desculpa é ser essa Não, porque olha o dólar Não sei o que e tal É, mas as suas concorrentes fizeram Você consegue não? Claro que consegue Porque preço regional é uma coisa que existe Simplesmente Você pode fazer Exige análises técnicas Claro Mas tem que fazer E cada vez mais as empresas que estão no Brasil de videogame Principalmente, a gente tá falando de videogame Tem que começar a fazer preço regional Sabe? E assim, não é como se a Sony nunca fizesse isso Ela faz Tem lá os Playstation Hits que sai mais barato Mais promoções e tal Ela faz algumas coisas dessas aqui Só que nesse caso não fez A gente não sabe se existe algo a mais Por trás desse preço Que tá ao dobro dos seus concorrentes no Brasil Não sabemos Ela também não fala Como é que a gente vai saber? Ontem, nas redes sociais Os fãs, os jogadores Estavam cobrando muito a Sony nesse aspecto Muito E não há nenhuma resposta, infelizmente E eu sei, galera Eu sei que os fanboys vão ficar defendendo a Sony Não importa o que Mas você entende que isso é burrice? A galera dos outros consoles Tá pagando mais barato Pelo mesmo jogo Sabe? Tem que ser cobrado Pode não dar em nada? Pode Mas tem que ser cobrado Sabe? Por que o Cuphead tá mais caro no Playstation? Por quê? Pelo menos uma resposta Tudo que eu fiz aqui Foi conjectura Porque a gente não sabe Eles não falam Só que a realidade é Nintendo e Xbox Estão fazendo a R$20 E a Sony tá fazendo a R$42 O mesmo produto Sabe? Então alguma coisa Tá esquisita aí E a gente tem que cobrar eles Pra saber o que que é Adoraria ter uma resposta Da Sony ou Playstation BR Sobre esse caso Vamos ter? Acho difícil Mas A gente tem que falar Né? Bom galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Escreve se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho